Oi gente, hoje nós vamos fazer a sopa super detox e nela vai 2 berinjelas, 2 tomates, 2 cenouras, 1 repolho e 1 maço de agrião. Gente, tá aqui todos os ingredientes higienizados e cortados. Eu acrescentei 1 cebola, que vai ser pra dar um gosto a mais, né? E eu também vou usar 3 dentes de alho. Gente, vamos pro primeiro passo, eu vou dourar a cebola junto com o alho. Gente, agora acrescentei o tomate e 1 xícara de água e misturei tudo. Vou deixar o tomate cozinhar até desmanchar. Acabei de colocar aqui a berinjela e a cenoura. Vou aproveitar pra dar uma temperada. Aqui tem cebola em flocos e vou usar esse tempero misto aqui, que tem fominho, pimenta do reino e louro. Gente, agora acabei de acrescentar metade desse molho de tomate. Vou misturar tudo e colocar água. Gente, agora eu cobri os vegetais com água, acertei o sal e vou acrescentar o repolho e o agrião, tampar e deixar pegar pressão por 20 minutos. Gente, olha isso. Coloquei aqui, ainda sobrou algumas coisas aqui. Parece que não dá, mas tanto o agrião quanto o repolho, eles murcham, então vai ficar tudo certinho daqui a pouco. Agora eu vou tampar a panela, né? E quando pegar pressão, vou contar 20 minutinhos e vai estar pronto. Gente, tá aqui a nossa sopa super detox, que eu coloquei um pouquinho aqui pra vocês verem. Eu gosto de tomar ela batida no liquidificador, falou, mas você tem a opção de tomar assim também. E prontinho! Tchau!